Hoje foi que a perdi, mas onde, já nem sei, me levo para o mar. Em vera me larguei e deito nessa dor, meu corpo sem lugar. Ah, quisera esquecer a moça que se foi, de nossa fera cruz. E o prato que ficou, da morte que sonhei, nas coisas de um olhar. Ah, os filhos me larguei, correndo sem parar. Buscava a veracruz, buscamos em um lar, mas ela se soltou, longe se perdeu. Quero em outra mansidão, um dia ancorar e aos ventos me esquecer. E ao vento me amarrei e nele vou partir, atrás de veracruz. Ah, quisera encontrar a moça que se foi, no mar de veracruz. E o prato que ficou, no norte que perdi, nas coisas de um olhar. E ao vento me amarrei e nele va adorou. Amém.